Como fosse um par que nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não? E por que não dizer que o mundo respirava mais Se ela apertava assim seu colo Como se não fosse um tempo Em que já fosse impróprio se dançar assim Ela teimou e enfrentou o mundo Se rodopiando ao som dos bandolins Como fosse um lar Seu corpo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um bar, um vento E a madrugada iluminavam A fada do meu butiquim Valsando como valsa uma criança Que entra na roda A noite tá no fim Ela valsando só na madrugada Se julgando amada ao som dos bandolins Como fosse um par que nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não? E por que não dizer que o mundo respirava mais Se ela apertava assim Se ela apertava assim seu colo E como se não fosse um tempo Em que já fosse impróprio se dançar assim Ela teimou e enfrentou o mundo Se rodopiando ao som dos bandolins Como fosse um lar Seu corpo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um bar, um vento e a madrugada Iluminavam a fada do meu butiquim Valsando como valsa uma criança Que entra na roda A noite tá no fim Ela valsando só na madrugada Se julgando amada ao som dos bandolins Como fosse um par que nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não? E por que não dizer que o mundo respirava mais Se ela apertava assim seu colo? E como se não fosse um tempo Em que já fosse impróprio se dançar assim Ela teimou e enfrentou o mundo Se rodopiando ao som dos bandolins Como fosse um bar Seu corpo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um bar, um vento e a madrugada Iluminavam a fada do meu butiquim Valsando como valsa uma criança Que entra na roda A noite tá no fim Ela valsando só na madrugada Se julgando amada ao som dos bandolins A noite tá no fim Ela valsando só na madrugada A noite tá no fim Ela valsando só na madrugada Se julgando amada ao som dos bandolins A noite tá no fim Ela valsando só na madrugada A noite tá no fim A noite está no fim A noite tua E aí Obrigado.